É a minha única noite, meu único dia, meu único momento Mas eu trago uma palavra de Deus aqui pra você Que Deus é aquele que chega na hora certa, no momento cedo Deus é aquele que chega aonde ninguém pode chegar Tem tanta gente que erra, agora não pode Tem tanta gente que eu vou cantar, mas não pode Porque alguém amarrou no pé da parede e disse aqui você não canta Aqui você não adora, mas eu quero dizer a você Você que recebeu, não feche sua boca Porque Deus vai te honrar Só veio pra cá quem Deus escolheu Só veio pra cá quem Deus permitiu Só veio pra cá da glória a Deus e do minhas força Só aqueles que é adorador E aí? A crise espiritual dentro da igreja Eu sou adoro se eu tiver Eu sou canto se eu tiver Eu sou fácil se eu tiver Meu filho, não me peço disco Diga sim, eu vou adorar faltando Eu vou cantar faltando Eu vou dar o melhor faltando Eu vou ser adorador faltando Aleluia, aleluia Cantar é adorada no lugar Quando tem é fácil É bom Eu quero ver quando falta Eu quero ver quando não tem Não tô na tua visão Quem sabe Alguém disse Pastor Fernando Pini Perdeu o juízo Tem cabelo bem Perdeu a mão do juízo Eu quero dizer a você Que Deus te agrada dos loucos Pela boa obra Deus te agrada Para aqueles que aceitam desafio Deus te agrada Deus te agrada Você me pensada me disse Para que isso? Para que esse evento? Você que não sabe Já teve levante E até mediante Que se perguntou Por que o evento aconteceu? Mas querendo você não Usava não Quem é adorador? Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha